Membros aí de uma organização criminosa atuante em todo o território nacional especializada em crimes aí de fraude eletrônica foram alvos de uma operação da polícia. A associação criminosa se passava inclusive por personalidades políticas como os deputados e também senadores pra aplicar esses golpes aí via WhatsApp. Ana Bianchini tá ao vivo com a gente aí pra explicar inclusive como eles atuavam pra aplicar esses golpes via WhatsApp. Aninha, é com você minha querida, muito boa tarde. Boa tarde Fred, ótima tarde pra você, a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Um grupo bem organizado e também bem ousado né Fred, porque não é qualquer pessoa que se passa então por políticos e personalidades políticas, mas o que esse grupo fazia? Eles criavam um perfil falso em um aplicativo de mensagens no WhatsApp com a foto e também com o nome desses políticos e entravam em contato com outras pessoas falando a respeito de doações que estavam disponíveis, na maioria das vezes doações de cesta básica. Eles entravam em contato então e falavam que essa doação estava lá, mas que o tempo da doação já estava encerrando e que eles precisavam então do valor para pagar o motorista do caminhão responsável pela entrega. É isso mesmo Fred, agora a gente tá aqui com a Taliba, delegado responsável pelo caso. Ô doutor, quem eram essas vítimas né? Com quem esses criminosos entravam em contato? Quem eles conseguiam ludibriar? Boa tarde Ana, boa tarde Fred, todos os amigos do Balanço. Eles procuravam deputados estaduais e também prefeitos de pequenos municípios né? Normalmente da base aliada ali da personalidade política por quem eles estavam se passando. Falavam essa história aí da doação, que precisava de um empenho ali apenas para o motorista estar realizando o frete e que o motorista já ia sair da região, então tinha que ser um pagamento rápido ali, que eles contatassem o motorista e efetuassem logo o pagamento. A gente sabe que efetivamente apenas um deputado do Rio Grande do Sul acabou pagando ali a quantia ajustada e depois que ele foi perceber que se tratava de um golpe. Mas a maioria das vítimas contatavam a assessoria aqui dos parlamentares, descobriam que a história toda era uma farsa e os parlamentares comunicavam o fato apenas por estar sendo usado seu nome e sua fotografia aí na prática de crimes. Perfeito. Lembrando, Fred, que essa é a segunda fase da Operação Alto Escalão, que foi deflagrada em junho do ano passado, justamente depois que alguns senadores procuraram a delegacia denunciando o uso ilegal de suas imagens. A operação foi deflagrada pela Polícia Civil aqui do Distrito Federal, mas também contou com a parceria da Polícia Civil do Maranhão e também do Piauí. Isso porque hoje foram cumpridos pelo menos oito mandados de busca e apreensão, tanto no Maranhão quanto no Piauí. E a Polícia Civil continua, então, Fred, investigando esse caso. Cara, pois é. Golpes e golpes. É o que a gente vem falando. Ainda há pouco a Cris falou também. Tem que tomar muito cuidado com tudo que você vê na internet. Com tudo que você vê na internet. Aninha, beijo grande pra você. Tá ali pra um abraço, viu, doutor? Tamo junto.